Oi, oi, hoje é dia de uma coisa que com certeza vocês estavam com muita saudade Reagindo a animações E hoje basicamente eu vou reagir a animações tristes Animações pra gente assistir e tentar não chorar Bom gente, falando em chorar, eu tô com um problema, que tipo assim Faz alguns meses atrás eu vim aqui no canal pra vocês e falei assim Que tipo, eu nunca choro, não sei o que lá Eu revelei que eu nunca chorava, eu tinha algum problema que fazia com que eu nunca chorasse E aí eu não sei o que aconteceu com a minha vida, que depois disso foi só eu revelar isso E eu comecei a chorar direto, direto acontece uma coisa assim Que realmente é digna de chorar, mas que geralmente eu não choraria Aí eu choro Caramba, virei gente Sem mais enrolações, vamos lá começar esse vídeo maravilhoso Você tá perguntando onde tá o vídeo do tour da minha casa Eu já lancei o vídeo do tour da minha casa nova E tá no meu canal 2, que é o primeiro link na descrição Se você quiser ir lá, vai lá no meu canal 2 de daily vlog que eu criei em pouco tempo Então vai lá e já se inscreve que lá tá sendo muito vídeo Você tá perdendo Tem gente falando que tá gostando mais daquele canal do que desse Então aquele lá tá muito legal mesmo Gente, eu tava aqui pensando agora como é que eu ia pôr o fone aqui Se eu quero ficar de boné, porque ia amassar minha cabeça Aí eu acabei de ter uma ideia genial Eu vou pôr o fone primeiro e o boné por cima Já era, o boné tá em cima do fone Bora começar esse negócio, bora lá Deixa eu começar a primeira animação aqui Vamos ver se é realmente muito triste Vamos ver Começou Tente não chorar Depois você me fala se alguém chorou aí Zumbis, The Walking Dead em versão dezenho Ai, que triste O zumbi deu uma foto que tava no bolso dele de quando ele não era zumbi Tava foto do cachorrinho e o cachorrinho tá vendo o dono quando não era Nossa, o cachorrinho tá O cachorrinho tá seguindo o dono dele, só que agora o dono dele virou zumbi Para de seguir seu dono, tio Não é, mas seu dono não é, mas ele aí Ele tá com a língua pra fora, seu dono fica com a língua pra fora assim Ai, que dói Ele quer brincar Pachorrinho, sai daí, tiozinho Ele tá, ó, que bonitinho Ele tá com a barriguinha pra cima, tipo Vamos brincar, vamos brincar Meu Deus, ele já deve ter virado zumbi há muito tempo Tá todo podre, caindo, quebrando todos os pedaços, coitado Gente, alguém vai lá buscar o cachorrinho Ele tem que entender que o dono dele não é mais o dono dele, meu Deus Ele pegou a mão dele com a mão dele Isso deve ser muito da hora Você pega seu próprio braço e bateu assim Só que na verdade você bateu com o braço esquerdo Usando o braço direito Então será que você deu um golpe de braço esquerdo ou braço direito? Ele tá achando que é um picolé Ó, o cachorrinho sai daí, gente Cachorrinho Não Peraí, o dono... Que? Gente, que da hora, véi O dono realmente tá brincando com ele O dono virou zumbi E sendo um zumbi ele reconheceu que é o cachorrinho dele Aí em vez de ele tacar o osso Ele tacou a mão dele Que na verdade tem osso dentro, né Ele tá brincando com o cachorrinho com a mão dele Gostei, ó lá, vai tacar a mão dele, ó O cachorrinho deve ter dado pra ele Me dá uma mãozinha Ele fez isso Ai, que nojo, cachorro Só lando dentro da perna Que da hora, tio Será que não sobrou mais nenhum humano vivo Nessa terra aí? Darkin Dad? Oh Não 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 Que? Ele Ele matou sem querer Ele matou Ele matou Não foi por querer, gente Ele tava dando carinho Ele tava um cara dando carinho Dando carinho Aí ele sem querer Rasgou as tripas do cachorrinho Não Acabou Fala que é mentira Ele tava sonhando Ele tava sonhando Ele tava sonhando O cachorrinho virou zumbi Ai, eles continuaram amigos zumbi Eu devo ficar feliz ou triste? Peraí, o cachorrinho Ele tá vivo do mesmo jeito Só que ele tá morto, vivo Mas quando você tá morto, vivo Você tá vivo Só que você tá morto, vivo Só que ele continua com o dono dele Gente, eu não sei Eu devo ou não devo ficar feliz? Nossa, eu levi um susto Porque ele tava, tipo, dando carinho Ele rasgou o cachorro sim, tio Do nada, véi Por que isso, meu Deus? Nossa, que triste Que dó Ele morreuzinho Sem quererzinho Ah, não Ele ainda ficou com carinha ali De cachorro Porque ele é um cachorro, né? Claro que ele vai ter cara de cachorro Dava pra ser mais triste Se o cachorrinho só morresse E não voltasse Ia ser mais triste Nossa, eu não sei Que eu vou ficar tão triste Porque, querendo ou não Ele voltou E continuou sendo amigo Do carinha Não sei É triste? Não sei O que eu faço? Não sei Eu fico triste? Eu choro? Eu fico feliz? Eu não sei o que eu faço Tô confuso Enfim, vamos assistir outra animação E você me fala Qual é o mais triste Como eu fiz a última vez Vocês falam aí pra mim Qual vocês acham mais triste Essa aqui eu não achei tanto Porque é o que eu falei, tá? Ele morreu? Morreu Mas ele não morreu Olha lá Ele tá andando, ó Você tá vendo ele andar lá? Tá andando Se ele tivesse morto de verdade Ele não tá andando Então ele tá morto vivo É o que eu falei Que é isso que é um zumbi Ele pode fazer parte dela Que inédia Ele não tá morto Quando você tá morto Você morre Por isso que chama morto Então vamos lá Vamos assistir aqui A outra animação E vamos ver se essa é mais triste Vamos ver Aquela lá Foi triste Eu nem entanto Foi tristezinho Tristezinho Não foi triste Foi o tristezinho Tristezinho Vamos ver Essa Caramba O queixo do cara É mó fiado Se ele fizer assim Alguém Ele perfura A pessoa Mata o pulmão Da pessoa Fura assim Morre Olha lá Queixo afiado Parece um espetinho A cabeça dele Parece um espetinho Tá fotos Beleza Até aqui tudo bem Beleza Que? Não se mata não Pera Vai se matar mesmo assim Sem mais nem menos Nem explicou o porquê Tá com uma corda Não gente Não se mata Meu Deus Alguém O que aconteceu? Ah não foi alto Bastante Ufa 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 Ai susto Caramba Não se matou Não morreu Mas perdeu um pé Nossa Ainda bem Que não se matou O que você quer fazer com uma torradeira Num banheiro? Você quer comer torrada no banheiro? Vai rasgar Você tá achando que o bagulho vai esticar? Agora morre Não morreu Não morreu se matando Ai Mano Esse cara não consegue morrer O cara O cara não consegue morrer O cara O cara tentou se matar Não conseguiu morrer O cara caiu de um prédio Mas caiu nos lixos lá Então não morreu Esse cara aí Ele tá determinado a viver Ele tem Eu acho que o A função da vida dele É viver Como todas as vidas são Mas a dele Ele não consegue morrer Aparentemente ele vai tentar se matar de novo Vai Ele tá numa corte Oxi Olha lá Agora o bichinho que não quer morrer Morre Olha lá Você vê se você pato queria morrer Claro que não Eu tava com uma cara de Não, eu não quero morrer Ele morreu Olha lá Gente, mas o que aconteceu Tão ruim na vida desse cara Que quer tanto morrer Ele tá desesperado Ele fala Morre, me morre Pelo amor de Deus Me morre Eu quero morrer O cara quer tanto morrer Não Eita É golfinho, gente Não era tubarão, não Gente, já não é possível Esse cara tem muita depressão Olha a cara de felicidade dele Ele tinha sobrevivido Ele queria morrer Olha a cara dele Meu Deus do céu Eu queria muito morrer Por que eu não morri Me mata, pelo amor de Deus Gente, por que uma pessoa Quer tanto morrer, velho É depressão mesmo É depressão A única explicação é depressão Não entendi Ele foi lá pra se matar Acho que foi isso mesmo Ele não foi lá pra ajudar Acho que ele foi lá pra se matar Olha lá Tanto que o cara voltou Com foguinho na cabeça Esse aí tá de cabeça quente Gente, se você Alguém tá na situação dele Pelo amor de Deus Vai buscar ajuda Por que a pessoa Quer tanto se matar Se você tá nesse nível Pelo amor de Deus Vai buscar ajuda Por que você ia morrer Morrer é tão chato Não tem graça Morrer Ele vai morrer Gente, ele vai tentar se matar De novo Você não entendeu Ô moço Olha pra minha cara Você não entendeu Que você não consegue morrer Você não é uma pessoa Capaz de morrer Você tenta morrer Mas não dá O mundo não quer te matar Você não consegue Nem se automatar Não é porque Ser o queixo afiado Que você tem que ficar Tentando se matar Não, tô brincando Mas é sério Se você é nessa situação Busca ajuda Sério, isso é muito triste Por que o cara Quer tanto morrer Isso é muito triste No pôr do sol Vai se matar Por que ele não se mata Procura ajuda Não tem esperança O que ele mudou de ideia O que é isso Uma mulher O que é isso Que cabelão Que da hora Ai, ela tá vindo Tá se matando Cara, você tá achando Que você voa Por que você se tacou Pra tentar salvar ela Ah não, velho Os dois morrer Podia os dois Cair no cabelão dela Que é bem fofo Assim, amortecer Aí eles não morrer Ah não, velho Não morre Ah lá, vocês podiam ter filhos Casar Se vocês tivessem se conhecidos Antes de pular Velhinhos Caramba, aquele momento Que eles tão caindo Eles conseguiram Não sei quem ali Imaginou toda a vida Que eles podiam ter passado juntos Ao invés de morrer Nossa, mano Formiguinha inteira Tio Que merda Nossa Por que que eles morreram? Por que que Quer dizer Por que que eles não se conheceram antes? Eu acho que se eles tivessem Acho que a chave da felicidade dos dois Eles iriam ter se conhecido antes De decidir se matar Aí eles iam ser felizes Pra sempre E não ia precisar morrer Caramba, tô traumatizado É, eu achei Quer dizer, eu tenho certeza Que essa aqui é a mais triste Que aquela lá Porque essa aqui Eles morreram mesmo E tipo Deu uma tristeza Porque Enquanto eles caíram Eles imaginavam a vida Que eles teriam felizes Se não tivessem se matado Só que aí Não deu Já era tarde demais Já tava no ar E por que que ele pulou Pra tentar salvar ela? Por que que ele Ele imaginou que ele salvaria ela Se ele pulasse Isso não fez sentido nenhum Por que? Por que? Por que? Gente, se você quer se matar Procura ajuda Sempre que tem uma esperança Fala pra mim Qual você achou mais triste aí? Me fala lá no Instagram também Que eu vejo mais Se você quiser que eu leio mesmo Lá no direct do Instagram Eu leio Me manda lá no direct Eu leio um monte É o ruim dessas coisinhas tristes Não é que elas é tristes E acabam Elas me deixam pensativas Essas animaçõezinhas Agora eu vou pra minha sala Lá eu fico deitada Assim pensando Meu Deus Se ele tivesse vindo O cachorrinho Ficou pensando Nossa, se o outro não tivesse virado zumbi Eles estariam felizes Só que aí o cachorrinho virou zumbi O dono dele virou zumbi Todo mundo virou zumbi E agora eu tô triste Eu só não chorei Agora Pelo menos agora Pensando aqui Porque eu sou muito difícil de chorar Mesmo que agora eu chorei ultimamente Eu sou muito difícil de chorar Pra eu chorar é muito difícil Enfim Vocês aí também Ficaram dar um triste quanto eu Principalmente nessa última Fala pra mim Se inscreve aí nesse negócio Pra virar o mamutinho Quem escreve aqui vira o mamutinho Então vê se é o mamutinho dessa malada Porque é muito legal ser o mamutinho Não perca essa oportunidade Comenta aí o que vocês querem que eu reajo O que vocês querem que eu faço Vai lá no meu canal 2 Se inscreve Que eu tô postando muita coisa legal lá Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigado Vem até aqui Volte sempre E Falou Tchau Agora um é dois Muito Picolé É dois Mano Na moral Eu tenho um picolé Brilhante Meu picolé brilhante